Posso ver o sol brilhar outra vez As flores começam a nascer Uma brisa suave a bater em meu rosto É tão bom pertencer a Jesus Mudou a minha história e me deu alegria Naquela noite fria fez um lindo dia E me fez entender que dependo de ti De ti Quando as lágrimas rolaram tu as enxugou Quando pensei que era o fim O Senhor me mostrou Que és o dono da vida Tu és a minha vida Hoje a minha vida tem tanto sentido Eu me lembro que eu estava lá no chão Caído Mas meu bom samaritano Com tanto amor me levantou Segurou-me em seus braços e me carregou Mudou a minha história e me deu alegria Naquela noite fria fez um lindo dia Naquela noite fria fez um lindo dia E me fez entender que dependo de ti De ti Quando as lágrimas rolaram tu as enxugou Quando pensei que era o fim O Senhor me mostrou Que és o dono da vida Tu és a minha vida Tu és a minha vida Mudou a minha história e me deu alegria Naquela noite fria fez um lindo dia E me fez entender que dependo de ti De ti Quando as lágrimas rolaram tu as enxugou Quando pensei que era o fim O Senhor me mostrou Que és o dono da vida Tu és a minha vida O Senhor me mostrou Uou O O Oh, oh, oh